Música Esse recurso é muito utilizado por professores de música e auxilia grandemente a confecção de materiais didáticos, exercícios, avaliações e outros trabalhos. O Sibelius fornece uma gama eficiente de funções a respeito desse tipo de exportação. A primeira delas, e talvez a menos utilizada, é a seleção da área ou do elemento que desejamos exportar. Podemos fazer isso de duas formas. Selecionamos os elementos a serem exportados. Vamos até a guia Home e clicamos no botão Select Graphic. Repare que o Sibelius fez uma janela variável ao redor dos elementos selecionados. Podemos redimensioná-la para que não haja cortes nas notas ou nas barras de compasso. Caso você deseje selecionar outro trecho ou desfazer a seleção, tecle Ask ou clique novamente sobre o botão Select Graphic. Também podemos selecionar objetos ativando essa função e criando uma caixa de seleção ao redor do elemento desejado. Com a seleção ativa, vá até a guia File e clique no botão Export. Escolha a opção Graphics. Ao lado, podemos definir vários parâmetros da exportação. Primeiro, escolhemos o formato da imagem. Bitmap é o formato padrão no qual a qualidade é alta e pode ser editado e importado em qualquer software, como Word, PowerPoint, CorelDRAW e outros. PNG e TIFF são formatos mais leves com qualidades inferiores. Aqui você também pode escolher a opção PDF, porém, esse recurso é utilizado para exportar trechos em detalhes. Se você não viu nosso vídeo sobre como exportar partituras completas para PDF, clique no link abaixo desse vídeo. A opção SVG é um formato vetorial e não pode ser aberto em qualquer programa. Na categoria Pages, se marcarmos a opção Graphics Selection, apenas a área demarcada será exportada como imagem. Podemos escolher exportar o documento todo ou somente uma página ou um conjunto de páginas específicas. Ao lado, podemos escolher se a imagem será em preto e branco, se irá incluir os elementos de visualização na tela, por exemplo, as marcas de quebra de compasso e de página. A opção Anti-Aleses faz uma correção de possíveis erros gráficos durante o processo de exportação. Caso você tenha colorido propositalmente alguns elementos, pode querer que a exportação inclua os objetos coloridos ou não. Abaixo, deixamos marcadas as opções Lines e Braces para que as linhas e as chaves não sejam distorcidas quando formos abrir essa imagem em algum programa de edição. Na categoria Size, escolhemos a qualidade da imagem. É importante deixarmos a exportação com uma boa qualidade, pelo menos em 300 dpi. Assim, garantimos que as linhas diagonais fiquem perfeitamente contínuas e não pixelizadas. Deixamos marcadas as opções Adjust Size to Improve Stapes, para que a resolução acompanhe a proporção das pautas. Se exportarmos uma página ou documento e marcarmos a opção Use Smallest Bounding Box, o Sibelius exporta apenas a área preenchida pelas pautas, cortando bordas e outros elementos que estão do lado de fora dessa área. Abaixo, inserimos o nome do arquivo e escolhemos a pasta de destino. Podemos criar uma subpasta para o arquivo, marcando a opção Create Subfolder. Depois de definir todos os parâmetros, clique em Export.